O tamuatá, o mapará, a pescada branca, a pescada amarela, a dourada, são várias espécies de peixes, camarões também de água doce a gente encontra aqui nessa área, certo? E é uma área de bastante navegabilidade, algas, pessoal aqui, geralmente pessoal aqui usa também, aqui é o pessoal da Unipart, que é o pessoal da Maria, né, onde se faz a fiscalização aqui, na questão da questão aqui da reservação ambiental, tá, certo? Então, transporta, faz o transporte de pessoas, que tem o barco, que transporta pessoas, que tem a embarcação que transporta pessoas, tá, então, é utilizado também, né, Nessa área aqui, a gente utiliza essa área aqui do lugar, aqui do cais, exatamente pra fazer, aqui é a escadinha, né, popularmente, e a gente utiliza essa área aqui pra fazer exatamente o transporte de pessoas, transporte de pessoas exatamente nessa área, aqui pra ter uma das outras aplicabilidades, né, o transporte de pessoas, né, então, essa, há uma vasta aqui, é utilizado também pro lazer aquático, é utilizado também para o esporte aquático, né, então, são várias aplicabilidades, né, além de ser um idioma muito bonito, né, você pode observar aí, né, é um idioma belíssimo, né, esse aqui o pessoal já, a embarcação já encorou aí, já estão encorando, e o pessoal vai exatamente, já se deslocar da embarcação, tá, pessoal? Então, ó, encorando, eles estão aí, né, eles vão já saindo aí da embarcação, quer dizer, o transporte de pessoas é outra aplicabilidade, né, quer dizer, o ecoturismo hidrofluvial, o transporte de pessoas, é, a questão da pesca, a questão do, da, do esporte aquático, o lazer aquático, né, então, são várias aplicabilidades, o pessoal já aí, ó, já começando a, 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 a sair da embarcação, né, quer dizer, essa é uma das aplicabilidades, né, sem contar com a beleza natural do idioma, né, esse idioma aqui, pessoal, é um, é uma das paisagens naturais mais deslumbrantes do mundo, né, você tá vendo uma paisagem normal dessa aqui, uma paisagem natural, então, a vontade que você tem de ir pular numa água dessa aqui, sair nadando também, entrar na floresta, né, essa floresta é muito interessante, né, você vê que tem árvores, geralmente essas árvores que são maiores, né, são São Samalmeiras, né, elas, se, elas, se, elas, se destacam no tamanho, né, como se fossem árvores, assim, de um período, é, do Cretáceo e assim por diante, sabe, pré-históricas, né, pessoal, porque, ó, ó, esse ambiente aqui é natural, esse ambiente, pessoal, ele tem que ter uma data, né, voando, então, esse ambiente aqui, eu chamo a atenção das autoridades competentes, né, pra que façam sempre, vigiem sempre esse ambiente, pra que ele fique livre de toda e qualquer tipo de, de poluição, tá certo? Porque, tanto essa geração agora, quanto a geração do futuro, depende da preservação desse ambiente, essa floresta aqui, pessoal, é uma floresta que é uma das principais responsáveis pela oxigenação do planeta, né, então, é muito importante a preservação desse bioma, dessa, daqui da Bahia, tá, pra que essa Bahia se mantenha sempre livre de todo e qualquer tipo de poluição, preservada, preservada, assim como, é, da floresta, também. Lá na frente, vocês estão vendo aí, né, aquela embarcação, seus rios, essa embarcaçãozinha pequena, essa embarcação de pesca, nessa aí, lá na frente, aquele pontinho, lá na frente, tem uma floresta, a embarcação de pescadoria, então, se tem pescadores pescando, tem que ter, se tem que ter, esse ambiente, ele tá preservado, então, eu chamo a atenção das autoridades competentes, tanto a nível nacional, quanto a nível internacional, pra que olhe esse idioma, e sempre faça a preservação do lixo, porque não apenas essa geração, mas as futuras gerações precisam desse bioma limpo, desse bioma limpo, de todo e qualquer tipo de poluição.